Terminado a segunda prova do Campeonato Nacional de Torreira, o primeiro dia não me correu assim muito bem, estava um bocadinho fora do meu ritmo, eu não me sentia rápido, hoje consegui atacar um bocadinho mais, em termos de classe a violência desta prova estava bastante forte, fiquei em quarto, mas acho que pelo Campeonato foi um gol, só um piloto está a fazer o campeonato de futebol diferente, por isso acho que são os bons piloto aqui A prova em Góes a segunda, estava muito escolar a dia, um bocado perigosa, mas pronto, são as características da montanha aqui em Góes, também temos de ter diversificado de frente nas provas, para termos provas mais rápidas, provas mais atentas. A equipa do Campeonato ficou bastante bem, o Gustavo está a segunda geral, o Ré ganhou a TTU, todos os pilotos terminaram, todos os pilotos estão satisfeitos, os pilotos voltaram-se muito bem, por isso, obrigado para a seguir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. que é o melhor possível e o melhor possível é ver o segundo da geral, o segundo da TTI2. No geral, a corrida foi bem no sábado, no primeiro dia. Aliás, durante todo o tempo que eu era, tive praticamente sempre a segunda-geral, andamos mais a menos rápido. A ideia seria tentar estar o mais consistente possível, que era o que temos que fazer. Agora no domingo, um pedido pequeno ou pequeno, a moto deve ter batido na alma ou pedra, e estava a ficar sempre a trabalho de trás para mesmo perder algum tempo. Então sim, e vamos nos dar a posição. E pronto, seguimos aqui com o segundo lugar, na geral, na segunda corrida. Agora a terceira corrida vai ser a ferrarias. Ferrarias é a minha prova eleita, que é simplesmente casa lá. E vamos apostar tudo agora nesta corrida, para ver se conseguimos estar um pouquinho mais próximo da cabeça de corrida. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Como é que foi? Fiquei a ver onde é que se tinha levado já para as quedas Mas mesmo assim a passada nasce Quando ia em segundo lugar era o Fernando Ferreira Fiquei a ver onde é que se tinha levado Mas pensei que segurei Hoje só precisava de segurar a vantagem Acho que segurei, foi tudo bem Usou o objetivo de ir Para aumentar a vantagem no campeonato É assim o objetivo Fico triste com o que aconteceu ao João e ao Bernardo Para desejo-lhes as melhoras Para eles voltar rápido Parabéns. Obrigado. Fiquei a ver 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 Fiquei a ver